Galera, o desafio da semana 2 do Fortnite, pessoal, se lance, né, num túnel de vento, uma bola de hamster, e aqui na Caverna da Reve, só um pouquinho mais pra baixo aqui, você já vai encontrar duas bolas de hamster, né, que eu já usei uma, mas é só você vir aqui, ficar parado, que ele já vai de boa, e aqui já vai ter um túnel de, aqui já vai ter um túnel, né, pessoal, então é só você passar aqui, né, de boa, mas, por acaso, se não contar, pessoal, é só você vir aqui, ó, nessa partezinha que ali tá o vento, né, aí você vem por aqui, e é só você subir, é, né, nessa construção aqui, aí legal, pronto, e agora é só você, né, esperar e passar por aquele aro, né, que você já vai completar seu desafio e já vai ganhar 15k desse desafio. E é isso, galera, eu espero que você tenha gostado, mano, tamo junto aí, se você gostou do vídeo e se eu te ajudei a completar esse desafio, deixe seu like e olha a localização aí na tela. Tamo junto aí, falou!